Essa bica aqui tá meio molhada. Nossa, o de crocs é mó ruim andar aqui. Tem alguém chegando lá? Cadê minha... A mulher falou que viu uma cobra passar aqui, ó. Ai, para de falar com as cobras mesmo. Para, vó. Fica inventando. Diz que não era uma cobrinha pequena, não. Diz que era uma cobra enorme. Sabe o que ela fez? Diz que atravessou daqui pra lá, assim, ó. A mata virgem. Mas a cobra, se você não ataca ela... Ah, agora arrumaram mais, mãe, ó. Cadê? Isso que é uma bica? Arrumaram o quê? Olha lá o cano como já estava. Aquele dia que nós íamos, o cano estava quebrado lá pra dentro. Ah, fecharam o buraco! Olha, a pessoa vem cuidar. Fecharam o buraco. Só que tinha que tirar esse lixo, né? É... Fecharam o buraco. Aqui é mata virgem. Mata virgem? É. Olha aí, lixo. Tem galão ali, ó. Vai desperdiçar água. Nossa, vai deixar gastando de besteira. Vou fechar. Então fecha. A noite eles vêm pegar água aqui. Nunca para de sair água? Não. Não. Nunca para. Olha o caranguejo, rio. Olha o caranguejo. Olha o caranguejo. Olha o caranguejo. Vai de perto que ele está dormindo. Eu vou fechar já. Fecha. Aqueadinha limpa. Bebe logo. Quando o Vitor pegou isso aqui, é, e jogou lá em cima. Como que a sala pegou? Aí eu fui atrás de você lá, ele veio e vim mostrar onde ele tinha jogado. Aí, quando está fechado aqui, ó. Está enchendo ali o reservatório. Está enchendo ali, ó. Ela sai de dentro dos... Ela sai de dentro da serra. Não tem como ter cobre dentro da água. Ostácula que fez os trabalhos. Ali tem um monte de... Vamos. Vamos. Aqui cada um foi o pai de um que fez. A mulher falou que um chefe foi meu pai que fez. Um senhor que dá valor a isso, a natureza, ele pegou a rígida. Vamos ter medo dele, não? Por que você está pegando ele? Eu ia levar. Pra quem, Gabi? Deixa ele. Ele correu, vamos. Aí ele ia morrer. Eu já ia deixar ele lá sem água, sem vida. Aí, toma a água dessa bica. Aqui, quem queria? Toma essa bica aqui da Serra Virgem. Matas Virgem. Matas Virgem. Tirei coradinha pra lá, só que ela tenha e ir embora? Tenho, mas com repelente e tudo mais. Já estou me coçando aqui.